A ideia desse evento é a gente revisitar um pouco do que aconteceu no ano anterior e falar desse ano. Em 2018, o que a gente pensou desse futuro que a gente está tentando prever, que é impossível, a gente construiu uma grande parte dele. E a nossa nota nesse ano foi 9. Galera, um puta resultado. A Plataforma Tech é sempre muito clara, sempre traz os números de faturamento, quais os objetivos, se as metas foram atingidas ou não. E é uma empresa que está sempre muito preocupada com o crescimento sustentável. Então, vamos crescer sim, mas vamos manter essa nossa cultura, que hoje é referência no Brasil todo. Tem três grandes grupos que precisam ser resolvidos, ser bem cobertos, para a gente falar que estamos tendo resultado. O sucesso dos nossos clientes, o outro, o sucesso da nossa equipe e o sucesso financeiro. Então, senhores, a gente parece que está indo num caminho bom. A gente tem uma total transparência sobre o que está acontecendo na empresa e sobre o racional que foi usado para tomar algumas decisões ou para até discutir as decisões ali com o restante das pessoas. Então, é um momento de muita sinergia. Isso, para mim, é o que mais motiva no evento. E aí a gente conseguiu. A gente agora tem uma spin-off da Plataforma Tech, ou seja, uma empresa filha da Plataforma Tech. E aí a gente fecha o ano com uma notícia muito boa, né, de estar entre as empresas mais amadas de 2019. Agora faz o ano! E é bom também ver o cuidado com que a equipe preparou isso, né. Então, tipo, faz algumas semanas que está todo mundo se reunindo, que o pessoal está correndo atrás de lugar, off, e é interessante ver esse carinho da empresa com os funcionários. Qual que é a mensagem disso? Que a gente é bom em calcular a meta? Ou será que diz outra coisa? Que diz que a gente é capaz de executar. A gente monta um, a gente coloca um objetivo para a gente, a gente corre atrás e faz acontecer. Eu prefiro acreditar no segundo item. Eu acho que faz muito mais sentido. Quando a gente faz esse checkpoint, né, do que a gente tinha intenção de ser há 10 anos atrás, do que a gente é hoje, a gente fica super satisfeito de dar uma carimbada lá. Porque a gente fala, poxa, o nosso trabalho foi entregue. Eu acho que é muito emocionante você ver uma empresa, assim, pensar nos planos que as pessoas tinham há 10 anos, como que isso foi se tornando realidade. E eu acho que o mais importante é entender, assim, o quanto que a cultura, de fato, fez diferença naquele resultado. Então, acho que esse é o nosso segredo. Ter uma cultura idealizada, mas praticar essa cultura no dia a dia e que cada um saiba que possa replicar. Não pode depender só de um pequeno grupo de pessoas. Que todo mundo viva e replique isso. Eu vejo como uma busca constante para a excelência, sabe? A gente passa a confiança tanto para os outros times e quanto para os nossos clientes. A gente trabalha muito, mas ao mesmo tempo a gente se diverte muito. Para a gente chegar nos próximos 50 mil e a gente triplicar de novo, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito a gente. Não só chegar, mas a gente curtir a jornada. Todo dia quando eu estou chegando na PTEC, eu falo, nossa, eu trabalho na plataforma TEC. Isso é muito legal.